Eu vou lá na vida, sempre nos sorrisos Eu sigo o pé no campo e sempre em mim Deixa que na realidade eu quero Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é todas as piranhas Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho e o piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandido Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri das mulheres Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri Eu vou lá na vida, sempre nos sorrisos Eu sigo o pé no campo e sempre em mim Deixa que na realidade eu quero Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é todas as piranhas Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho e o piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandido Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri das mulheres Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri É o Paiva, porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnata Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebê é quente, eu taco o dedo na loucura Putz na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Putz na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Agora que o beat muda, ela fica tudo sem vergonha Ela gostou dos menores que é droga Fuguei me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnata Essa saia de fumaça, já subiu pra cuca A bebê é quente, eu taco o dedo na loucura Putz na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Putz na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não festam Pecado, 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 pecado O paiva que te pega e tu fica apaixonado Essa é a tropa do magnata Vem com a tropa do magnata Essa é a tropa do magnata Vem com a tropa do magnata Esse é o DJ LK É o paiva, porra Eu sou do tipo de tralha que ela se amarra dentro da minha porta Gostar bem, se quer provar do canal Então vem, vem, então vem, vem Então vem, no pique de milionário Contando uma loja, te avisar, vai dar boludo Joga o papinho na gatela, desce no chão O chão é onde eu vou O pingente no chapéu Essa é a tropa da estraiada Que chona os boi no laço Se amarrar na galopada Chapelo da mulher bruta Morena, cabelo preto Que se ela bota o arreio e monta no boi Que ama cheiro de mato Derruba o boi no braço Que gosta de som no tal Bota fivele e cavalo Que ama cheiro de mato Que derruba boi no braço Que gosta de som no tal Bota fivele e cavalo Destrola, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Morena, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Destrola, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Morena, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Que ama cheiro de mato Derruba o boi no braço Que gosta de som no tal Bota fivele e cavalo Destrola, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Morena, vada, vem na galopada Vai levar lá, pada, vai ganhar mais também Piso na minha fazenda, mas esqueço da quebrada Sei bem qual é o dilema, agrochefe e magnato Só com o lucro da roleta, com pranço cabeça de gato Na garagem guarda-forcha e dizem, toco manda lá O pingente no chapéu, essa é a tropa das traiadas Pichona os boi no laço, se amarrar na galopada Chapéu da mulher bruta, morrendo a cabelo freso Que se ela bota o arreio e monta no boi Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Que ama cheiro de mato, que derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Destravada vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Destravada vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Mó cavalo vem na cavalo, gada bruta na montada, vou querer também Deixa eu vir, deixa eu vir, é o Fabiano de Rua Diretamente é, é o K Os moleque tá o turo né, mas mudou Talvez a conta bancária, mas a personalidade própria sempre vai ser a mesma DJ Aladdin, o gênio dos bitch Estamos ficando novo bem rico Minha jóia é clara e uma lote na mesa eu empilho Tem mais Malandro é sempre quieto e objetivo Jamais vai se perder nas drogas, principalmente pros vice E hoje eu entendo Quem pode mais, hoje chora, menos só lamento Quem desejou o fim, caiu pelo tormento Um baque na sua direção A joga da glock grita mais alto que o hornetão E ela me fala bem, não vá se atrasar Quanto tempo sonhei em te visitar Mais tarde eu já sei onde vai terminar Dentro da Lamborghini Urus ela pede pra ficar Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor, quando quer vir transar Me pede por favor, mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca E essas noites em claro iluminam o caminho Olhar de um menor com a mente maquinária Objetivo de poucas palavras Onde cheguei é onde nós tavam Você tá bem, onde cê tava? Quando eu tava com fome perdido no fundo Ninguém se importava Hoje eu duplico esses lucros De rave eu triplico esses números Um alambucano e urus Te dou uma vida de luxo Entre goles e traga esses falsos Memórias de luto Sei que cê me chama amor Quando quer vir transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca What do you do this? DJ Aladim O gênio dos beats Sei que cê me chama amor Quando quer vir transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Mas não se iluda e não se engana Nós só te comem, te banca, te comem, te banca Sei que cê me chama amor Quando quer vir transar Me pede por favor Mas eu não vou voltar As pétalas faz o caminho até a cama Ela acha que toca a vida ganha Aê, deixa vir, deixa vir É o favelante de rua, neguinho DJ Aladim O gênio dos beats Ei, bebezinho Opes Paiva Cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que vai tá pegando Completou a maioridade Fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo Que ia focar nos ensinos A loirinha da McKenzie Curvinha da PUC Inteligente, bonita As invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Só o gosto do ladrão Ha, gostou Até tem carro e tem mansão Não falta disposição Humildade é riques e dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão As princesa da faco Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca É que essas puta me sufocam Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe O que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens E os palhação deixa a moguela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão No mar de tubarão sereia vai virar piranha Ei pai, as princesinha da faculdade Tá querendo banana split Só botadão As princesa da faco Injoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão As princesa da faco Injoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Foda é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tente ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar, cola comigo Não gosta de bom e rustico Já sabe que o carro bicho Da ponte pra cá, baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bater É nós que bagunça na cidade Foda é as bebê da faculdade Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bater É nós que bagunça na cidade Foda é as bebê da faculdade Só botadão As princesa da faco Injoadão Só gosto das olhas Meu bondidos que para nunca Te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Vai, machuca DJ Aladim O gênio dos beat Ae, deixa vir, deixa vir É o cabelo anti-rua, neguinho Aquela dama da zona sul A mão na coxa dela faz ela se entreter comigo Ela gosta do jeito que nós acelera o esportivo Vai rasgando asfalto Entrando na sua mente Tudo é aprendizado Hoje cê tá com o TED Então bebe aquela dose de gin Tá queraita, 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 ela perde demais E não bebe aquela dose de gin Tá queraita, queraita, ela perde demais Tirando uma onda na brisa do mar O beck queimando O sol vai se forno Componho a lita na mente a perfeita Sereia morena que eu sonhei pra mim Ver as estrelas, lua minguante Enquanto as ondas faz chuva Faz chuva Calor sobe, nós dois te ama Sai, faísca, até suar Até suar Na mente ela sempre fica Mata a saudade lá em casa comigo Se identifica a semelhança até na alma Na palma da mão, os dedo entrelaçado Meu teu verde de chavado Dela o creme do importado Burguesa ama um favelado Não é caluno, isso é um fato Tá escrito predestinado que ela quer viver comigo Sorriso de canto de boca Cabelo batendo na bunda Tá tudo delicado na coxa Ela ama ver minhas loucuras Peço paciência, prometo você mais calmo Sou um menino novo e tenho muito pra viver Sei que as atitudes não mudam o meu passado Mas nosso futuro depende só de você Nós dois se completa, respeito acima de tudo Na mesma direção, caminhando até contra o mundo Deixando um legado, nossos filhos vai ter tudo E o nome dessa história é a da mãe Então bebe aquela dose de gin Tá querai, tá querai Ela perde demais Então bebe aquela dose de gin Tá querai, tá querai Ela perde demais Tão desse, aquela dose de gin Tá querai, tá querai Tão desse, aquela dose de gin Tô querendo, tô querendo Tô querendo A menina vai lhe ter Tô querendo Tô querendo Tô querendo